Minha unha. Gente, não reparem minha unha que eu faço jardinagem também. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você vai ver esse vídeo, né? Hoje eu trouxe uma customização que eu fiz pra mostrar assim, a gente não é só crocheteira, né, gente? Artesão é artesão, faz de tudo, né? Aí eu comprei essa blusinha pra dar de presente e ela veio assim, como era pra menina, eu achei que ela ficou muito masculina, ela era muito masculina, né? Troquei os botõezinhos, coloquei esses botõezinhos redondinhos, vermelho. Aí na gola eu coloquei essa maçãzinha, termocolante, né? Coloquei... Claro que a criança não vai usar o botão até em cima, né? Nem eu uso, nunca usei. Aí, eu só vim mostrar assim, o trabalhinho que eu fiz. Faço costura na máquina, aqui minha bichinha aqui do lado. Ó, ela tá aqui, coberta com paninho pra não pegar pó. E eu tenho o hábito de colocar a linha numa caneca, gente, porque esse carretel não dá na máquina, né? Aí eu ponho na canequinha. Então, é isso aí, gente. Pleno domingão, né? De eleição. Quem foi botar? Vão botar ainda. Ficou meio tortinha aqui, gente. Na hora de colar, eu colei ela pra cima, assim. Aí não dá pra você ter noção, porque eu devia ter virado ela assim pra colar, né? Ficou meio tortinha, mas tá bom. Né? Olha, que graça. Eu vou mostrar, no início do vídeo, vai ter a foto da camisetinha como ela era antes. Aí, eu vou postar uma foto agora, de como ela ficou, e pra vocês verem. Pra mostrar que a crocheteira não é só crocheteira. É artesã e artesão faz de tudo. É não? Quem mais faz coisa além do crochê? Que o meu nome deveria ser Suzy Artes Além do Crochê. Se bem que é Suzy Artes e Crochê, né? Então, quer dizer, Suzy Artes e Crochê já significa que você faz vários tipos de arte, né? Eu bordo, só não pinto. Não consigo, ainda não tive essa experiência de pintar tecido, sabe? Mas eu bordo, faço ponto cruz, vagonite, costura. Minha costura é básica, é só ponto reto mesmo. É... É... Como é que fala? É... Concerto, né? De roupa, uma barra. Um basiquinho, né? Uma barrinha numa fralda. Adoro fazer customização, gente, de roupa. Principalmente pra criança. Eu compro... Eu já vou na loja ou no brechó, porque compro muita coisa de brechó, porque criança cresce muito, né? Cresce muito e você vai pagar caro numa roupa nova e ela perde rapidinho. Então, eu gosto de brechó. Vou no brechó, compro roupa semi-nova e tá tudo certo. Aí, eu já olho a roupa e já imagino o que que eu vou fazer. O que que eu posso fazer com aquela peça ali. Já trago ela pra casa e já trabalho nela. Então, assim, eu amo customizar roupa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha ficado bonitinho. Aí, vocês veem na foto, no início do vídeo, de como ela era. E como ela tá agora. Tá bom? Eu acho que ela ficou bem femininazinha, né? Ficou bem menininha, né? Eu queria botar um rosa, mas não tinha rosa lá na loja. Aí, eu tive que comprar vermelhinho. Mas ficou bonitinho. Obrigado. E me fala aí, se vocês fazem mais alguma coisa além de crochê. Beijos. Olha, esse aqui é uma outra peça que o meu filho rasgou. Ele passou em algum lugar e rasgou. Tava um buraco, quase do tamanho desse adesivo. Aí, o que que eu fiz? Fui lá, comprei o adesivo e colei no lugar do buraco. Tá vendo? Aí, essa blusa era novinha, gente. Aí, ele passou no lugar, fez um buraco. Rasgou. Aí, eu fui, colei isso aqui. E ela voltou a ser nova de novo. Ele queria jogar fora. Eu falei, você tá doido, menino? Vai jogar uma blusa novinha fora? Só por causa de um furo no braço? Que é bem na manga. Bem na manga, na parte de trás. Aí, eu vi a posição onde ele ficaria com o braço em pé. E colei o termocolante aqui. Adoro termocolante, gente. Termocolante salvo a lavoura. Já coloquei termocolante em várias roupas minhas. Que acontece isso, que rasga, que fura, que acontece alguma coisa que faz um... Ou tem um buraco, assim, num lugar que eu não goste. Eu vou lá e taco o termocolante. Termocolante é vida, gente.